Música Oi meu povo, hoje é segunda-feira, o que horas tem agora? 2h06 da tarde, meu primo acabou de sair daqui, já colocou o papel de parede E vou mostrar pra vocês, eu agora vou dar uma varrida aqui, passar um pano Amanhã ele vai vir pra colocar os pés no sofá e montar o rack ou a mesa, não sei, vai ser um dos dois E amanhã também eu já passo os pintos pra cá E eu agora vou varrer, passar um pano aqui Porque tá cheio de cistinho no chão E vou botar as cortinas, gente, já vou pôr as cortinas E eu vou mostrar pra vocês O papel de parede O que vocês acharam, gente? Do papel de parede? Vocês gostaram? Mas veja bem Eu não vou prender a televisão aqui, gente Não pensem que eu fiz isso aqui pra fazer isso aqui de painel Não Foi só pra dar uma diferenciada nas paredes Porque tem muito branco Tá? Por quê? Danda, por que você não vai prender a televisão ali? Porque eu, gente, gosto de mudar os móveis de lugar Quem me segue aqui no canal há mais tempo Sabe disso Eu gosto muito de mudar os móveis de lugar, gente Tá? Então Eu não vou Não vou Colocar A televisão fixada ali Aquilo ali não vai ser o painel da televisão Não Não vai ser o painel da televisão A minha televisão vai ficar em cima do rack Ponto Vai ficar em cima do rack Tá? E É isso, gente No vídeo de amanhã Vocês já vão ver Dois móveis montados E nesse de hoje Vocês já vão ver a cortina no lugar Eu vou botar também o O Zion E o Ícaro ali no lugarzinho deles Vou colocar Que é os meus duendes É isso, gente Não vai ficar de muita conversa, não Porque eu tenho que varrer isso aqui Vamos lá Deixa eu passar uma Deixa eu pegar na sola A sola tá lá aqui dentro Mamãe Só vou dar uma parrida, gente Porque Porque Depois eu vou passar Outra cera, né Então por hora Essa é só uma barriga Entendeu? Te pôr muito Papelzinho no chão Fita crepe, né Que ele usou pra prender Ele usou muita fita crepe Pra prender O papel de parede Até ele puxar Pra ir colando, né Ai, gente Eu tô tão animada Vocês tão gostando? Vocês gostaram? Deixa eu pegar a Julieta Pra catar esse lixo aqui Pra quem não sabe A Julieta é minha pá, hein Pra quem não conhece Quem é novo no canal Julieta é minha pá A pá Daqui de dentro de casa A pá lá do quintal É o táxi É só isso que eu vou fazer, gente Para varrer É só isso Vou passar um bolinho úmido Nada de cera Porque amanhã Ele vai precisar virar o sofá Pra botar os pés Entendeu? E eu não vou passar cera Né? Pra não cagar o sofá Né, gente Pra não cagar o sofá Mas é incrível Como tem terra aqui dentro Incrível Como é que pode? É que pode, gente Cria-se terra Terra Aqui dentro Vamos lá Eu podia já passar o espírito pra cá Sabe, gente? Ainda mais que eu já vou botar a cortina aqui Mas eu vou Mas como amanhã O meu primo ainda vai fazer barulho aqui Atenção, né? Os móveis e tudo Eu prefiro esperar mais um pouco Entendeu? Por causa do barulho Pode aperrear ele Entendeu? Então eu vou esperar mais Como os móveis estão todos montados Aí eu passo eles pra cá Aí sim eu vou dar uma faxininha no meu quarto Entendeu? Porque a faxinona Quem vai dar vai ser a Cláudia Esse barulho é do ventilador, tá? Esse barulho que vocês estão ouvindo Isso daqui Isso daqui vai lá pra dentro O martelo vai ficar Ele pode precisar Subadeira também Não sei Bora pra cortina, gente? Vamos embora pra cortina? Vou lá pegar Gente Eu vou mostrar pra vocês Como é que eu coloco a cortina Sem precisar subir a escada Ó Deixa eu acender ela Pra que isso vai adiantar Tá vendo? Pega a vassoura Aqui, ó Desencaixa Desencaixa aí Tá? Aí eu vou botar a cortina aqui na lavada Estou me vendo? Vou botar aqui a cortininha Aí, ó Boto Deixa eu pegar a outra Isso eu faço na cortina da cozinha também, tá? Na cortina da cozinha também, ó Encaixo Aqui eu vou Bela vassoura de novo Encaixo lá a ponta primeiro Ó Encaixo lá Vem aqui Antes de eu apertar Eu vejo se tá O mesmo tamanho dos dois lados Agora sim Aí eu chego aqui, ó Perto Foi Ai Ai, pôs Ai, pôs Ai, pôs Ai, gente Desculpa 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 Eu sabia que isso ia acontecer Eu sabia Cada coisa que eu falo Cada lugar Eu vou chorar É besteira, né? Porque eu sempre tive cortina Eu sempre tive cortina Na minha sala Eu sempre tive cortina Agora ali Eu não sei se eu boto Uma ou se eu boto Duas Eu acho que aqui Eu vou botar uma só, gente Eu acho que não há necessidade De botar duas aqui Ou eu boto duas O que vocês acham? Deixa eu botar duas Se eu achar que tá muito franzido Eu tiro Eu tiro Vou botar duas aqui A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL